Agora há pouco, uma carreta de óleo tombou na BR-491, na saída de Varginha para Três Corações, hein? Logo após o parque de exposições em Varginha, olha essa situação. Segundo os bombeiros, por ser um produto inflamável, o local está totalmente isolado, por causa do risco de explosão. O trânsito local está totalmente interditado. Portanto, olha essa informação para você que está assistindo o Balanço Geral. Ninguém entra e ninguém sai da cidade de Varginha pela BR-491. O trânsito local está interditado nos dois sentidos. Congestionamento foi registrado por telespectadores da Rede Mais, o pessoal está mandando vídeo para a gente aqui. E ainda de acordo com os bombeiros, o motorista da carreta estava sozinho e teve ferimentos leves e recusou o atendimento médico. Ainda não há informações de como o acidente aconteceu e nem de quando a pista será liberada. Então atenção, se você está em Varginha, se você está vindo de qualquer cidade do sul de Minas, que vai entrar na cidade de Varginha e por ali, pela 421, vai até a Fernão Dias, está parado. Você que está vindo de qualquer outra cidade do sul de Minas pela Fernão Dias e vai entrar em Varginha para ir para qualquer outra cidade, tudo parado. Como você vê aí, Avenida Princesa do Sul totalmente vazia, está tudo interditado.